A calma regressou ao Cazaquistão, disse o presidente do país, após seis dias de violentos protestos contra o governo. Agradeceu o envio de um contingente militar composto por mais de 2 mil homens, mas o presidente russo, Vladimir Putin, disse que as forças do seu país e aliados enviadas ao Cazaquistão para apoiar o poder, segundo ele, alvo do terrorismo internacional, deixarão o país após o fim da missão. Durante os confrontos, nos protestos, pelo menos 164 pessoas morreram e quase 8 mil foram presas, de acordo com o Ministério da Saúde. O presidente do Cazaquistão denunciou os distúrbios violentos como uma tentativa de golpe planeada ao pormenor. Segundo o Tokayev, guerrilheiros participaram nos protestos pacíficos contra o aumento do combustível, fazendo-se passar por manifestantes e justificando os ataques a infraestruturas estratégicas e à polícia. Uma residente de Almaty, um dos locais onde eclodiram os protestos, diz que acha que a partir de agora o governo vai prestar mais atenção à voz do povo e interessar sem ouvir o que o povo tem a dizer. Apesar do anúncio de calma, o recolher obrigatório e o estado de emergência continuam em vigor em todo o país.